Peregrino, sira nebe ato tuir missa e ata se tolu, seitama hau tuku nenda der, toto ku i da meu dia. Tuira azenda celebração missa e ata se tolu nebe se preside russi Papa Francisco, sehahu iha tuku hat lorokraik, mas que nunê comissão organizadora de sidi ona, sara ne sir nebe tuir missa refere, seitama hau tuku nenda der, toto ku i da meu dia, nunê, sara ne sir nebe tuir missa organizado. Então, sidao decidir, mais bem, iha on, plano iha mesalete, né, hauona, tutama iha orasirne faheotuana. Mais bem, en geral, orasututama iha fatinita si tolu, né, orasitu, ba, orasualu. Ora soala, né, significa ita surau tuku nenda der, toto ku i da hotu. Mais bem, a comissão sebele te tufali, ea tempo besiknei nela arane, bele kala e tamatukunene, bele favorece ba sarane siri a tutama kala e. Lá ou, sim, mais bem, hela cleurinene bele kala bele. Se ela bele, hela cleurla bele, e ata se tolu, entao ita tenki haçai filafali, orasututama. Bele batukualu batukusia, ema bele tamai e ata se tolu, toto ku tolu, tu ir protocolu vaticanunien, da lan taka ona, entao itamos para ona ila tamatuk. Peregrino husi município ne be registrado, ato participa misa e ata se tolu, amutuk rihunatus nenresin. Equipa cobertura, GMN. Equipa cobertura, GMN.